Oração por cura. Deus, você é o maior médico de todos. Tu das vida abundante a quem te procura. Então, Senhor, em nome de Jesus, hoje eu quero especialmente ser curado de todos os tipos de doenças, especialmente as que estão me atormentando agora. Faça uma cura espiritual profunda em mim, e uma cura física se essa for sua vontade. Que funcione diretamente pelo poder do seu Espírito Santo ou através de médicos e remédios. Senhor, aumenta minha fé em teu poder e teu infinito amor por mim. Senhor, aumenta minha fé, às vezes tão fraca. Eu acredito em seu poder de cura, meu Deus. Humildemente lhe agradeço por todo o trabalho que o Senhor está fazendo em minha mente e corpo neste momento. Senhor, tem piedade, e vem salvar aqueles que são atormentados pela fraqueza. Senhor, eu te louvo porque clamo a ti e me ouves. Tira a minha alma das trevas por tua mão. Te dou graças ao teu santo nome, porque só tu és poderoso e digno de louvor para todos sempre. Segura em cada mão e transforma as dores em confiança, o medo em certeza da vitória, as lágrimas em sorrisos de paz interior. Amado Jesus, Deus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração, e nessa certeza, acreditamos que nunca irá desamparar teus amados filhos e filhas em situação de enfermidade. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Toda a glória pertence a ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.